E aí pessoal, boa noite, como vocês estão? Então, verifica pra mim como que tá o áudio, o vídeo, tá tudo certo, tá dando pra escutar, beleza? Tá dando tudo certo, tá dando pra escutar, como que tá o áudio, o vídeo, tá ok? Manda aí pra mim um joinha, se estiver ok. E aí, vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, né, pra gente dar início ao mais um Você Sabia, dessa semana muito especial, contendo o irmão Joaquim, essa semana. E aí pessoal, como vocês estão? Tá tudo certo? Vocês estão bem? Como estão as coisas, como estão a vida de oração de você? Pessoal, sejam todos bem-vindos, né, na nossa semana sobre o Você Sabia, do Filho de Abraão. Oi, Geni. E vamos iniciar então, né, a nossa advogada do Rafael aqui. Vamos nos iniciar, em nome de Deus, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Pra nós começarmos, vamos rezar uma Ave Maria, né, pra que Nossa Senhora possa confirmar sempre em nosso coração, toda essa live, né, tudo isso que você sabia, que Nossa Senhora possa colocar um manto sobre cada um de nós, sobre a nossa vida, sobre tudo que nós somos, né, na nossa pequenez. Iniciamos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estarei chamando o irmão Joaquim para partilhar conosco, né, sobre, nós colocamos aqui o tema do Você Sabia, sobre leigos. Eu vou chamar o irmão Joaquim, espere só um minutinho aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui, achar ele. Joaquim. E como vocês estão, pessoal? Vocês estão bem? Salve, salve, Marina. Salve, irmão Joaquim. Como o senhor está? Tudo na paz, graças a Deus, o senhor. Bem, graças a Deus. Hoje estamos aqui... Está dando para ouvir bem aí? Sim, aqui está tudo ok. Pessoal, como que está a voz do Joaquim aí? O vídeo está dando tudo certo? Passa tudo bem. Minha voz está inflamada. É um grande prazer, irmão Joaquim, estar aqui com o senhor, nesta noite, né, para responder algumas perguntas para nós, né, sobre o tema que é leigos, né, o tema dessa campanha Dois Corações, sobre leigos. Vou deixar o senhor se apresentar um pouco, o pessoal que não conhece o senhor, para quem conhece também se apresentar. Fale um pouco sobre o senhor, o que o senhor é. O prazer é todo meu estar aqui ajudando, né, e aprendendo junto com todos, né, sobre esse tema interessante, que é o leigo, leigo na igreja, né, meu nome é Joaquim Polidoro, eu sou leigo consagrado na comunidade Fraternidade da Sagrada Face, aqui em Sarandim, sou fundador da comunidade, né, mas eu não sou religioso, né, por mais que a vestimenta aparente mostre ser um hábito, não é, é uma vestimenta da comunidade, né, e eu resido aqui em Sarandim, né, perto de Maringá, próximo, né, e a nossa comunidade é uma comunidade de leigos consagrados, né, uma comunidade de leigos, né, que assumem para si uma consagração de vida, uma consagração de vida, toda ela dedicada à Sagrada Face, toda ela dedicada à Beata Amada e Pierina, e tudo que envolve essa fabulosa e maravilhosa devoção, da qual eu me entreguei no quarto ano atrás. Amém. Muito legal, senhor. Eu conheço a comunidade, a comunidade do senhor há muito tempo, né, desde o início da fundação dela, e só o senhor conhece mesmo, né, cada dificuldade, cada coisa que o senhor vem colocando aos poucos, né, no coração do senhor, no coração e que vem do coração de Deus. Sim. Mas, né, pra nós não prolongarmos também demais, pra às vezes não dar tempo, né, vamos iniciar, né, o irmão Joaquim, vamos lá, ele vai responder as nossas perguntas, algumas perguntas que foram surgindo, né, durante esse começo da semana, sobre se você sabia. Então, preste atenção aí, o irmão Joaquim vai responder algumas. Vou iniciar, tá? Pode iniciar, senhor Joaquim? Manda ver. Vamos lá. Como surgiu o termo leigos? Então, esse nome leigos, esse nome, essa palavra leigo, ela tem a raiz no grego, e tem a raiz também no latim. No grego, laikos, laikos, né, e no latim, laikos, né, quer dizer, parte do povo, parte do povo, né, ou seja, o povo de Deus, o povo de Deus. Não é? Então, pra responder, quando foi que surgiu, esse nome leigo, né, a gente vê que, a raiz dela vem do grego, então não é só usada, né, na igreja, né, agora, trazendo pra nós, né, essa pergunta, pra essa nossa live aí, a palavra leigo surgiu desde o começo da igreja, povo de Deus, o povo de Deus, né, então, a palavra leigo, né, esse nome que é dado às pessoas que não têm as ordens sacras, né, não é diácono, não é padre, e também não é bispo, foi desde o começo, desde o começo da igreja, né? É, eu acho que deu pra entender um pouquinho, né, porque leigo significa mesmo um povo de Deus, né, então, nós somos leigos, o povo de Deus. Faz parte do povo, né, o povo. Inicialmente, né, falando como o povo de Deus. Vamos dar um pique, então, pra outra. O que seria um leigo na igreja, então? O leigo na igreja, ele é aquele fermento na massa, né, é aquele sal da terra e luz do mundo, né, que fala nosso Senhor Jesus Cristo, né, a maior parte da igreja é composta por leigos, né, composta por leigos, né, existe mais leigos do que padres e bispos e diáconos, né, então, o leigo na igreja é essa massa, esse fermento, é esse sal que dá sabor, e que também instiga, né, os nossos religiosos, os nossos padres, diáconos e bispos, a ser pessoas boas, a ser pessoas santas, né, então, o leigo na igreja é isso, é aquele sal na massa, aquele fermento na massa, que dá vida, e não somente volume, né, porque alguma coisa pode ter volume, não ser bom, né, o leigo é isso, é aquele que dá volume, mas também dá sal, dá tempero, pra que a igreja não fique somente no clero, mas também na sua totalidade, né, que é os leigos na igreja. Entendi, eu acho que ficou muito claro, né, nós todos fazemos parte dos leigos, né, e antes mesmo até de alguém ser vocacionado pra alguma horda ou algo do tipo, as pessoas são leigas, né, então, por isso que todas elas fazem parte, bem mesmo como... e toda vocação, e toda vocação nasce de uma família leiga, né, toda vocação, vocação pra freira, vocação pro freio, pro padre, pro diácono, pra toda, toda vocação nasce de uma família leiga, de uma família santa, né. Isso mesmo, senhor, a gente deve lembrar, né, que antes das vocações vem a família leiga mesmo, né, que todo ele funcionado, antes de tudo, ele vem de uma família que é leiga. Se o senhor me dá licença, nós usamos hoje, ah, fulano, eu sou leigo, né, nesse assunto, eu sou leigo, tal, mas esse, essa, esse nome, né, esse jeito de usar a palavra leigo, é errada, é errada, porque o leigo, ele tem muito valor, né, ele tem muito valor, então, quando a pessoa fala assim, ah, fulano é leigo nesse assunto, a gente deveria mudar esse, esse palavreado da gente, porque leigo tem muito valor. Entendi, senhor, o senhor tem razão mesmo. Vamos para a próxima, então. Vamos lá. A pessoa frequenta a missa, ela recebe os sacramentos, mas não participa de uma paróquia, né, ela é leiga? Sim, ela é leiga. Basta, basta ela ser batizada, né, que ela é leiga, né, não tem, assim, a pessoa, ela não participa de nenhuma pastoral, de nenhum movimento, de nenhum ato da igreja ali, ela continua leiga, ela só não é, ela só não é engajada na igreja, né, ela só não é engajada, como diz a pergunta ali, ela vai na missa, ela, não sei se colocou, ela confessa, não, não sei aí, ela vai na missa, confessa, tal, ela tem uma vida de sacramento, mas só que ela não é engajada na igreja, né, então, ela continua sendo leiga, né, isso, isso vale para todos, engajados ou não, né, entendi, é, para puxar gancho nessa pergunta, né, temos uma outra aqui, ó, todos os batizados são considerados leigos, e qual a diferença dos leigos para outras vocações, como sacerdotal, matrimonial, quem é leigo na igreja, né, todo aquele que não recebeu as ordens sacras, né, o direito canônico traz isso, né, então, se a pessoa, ela não é padre, se a pessoa, ela não é bispo, se a pessoa, ela não é diácono, não é, ela é uma pessoa leiga, não é, uma pessoa leiga, né, aí, daria para entrar no questionamento dos religiosos, né, porque o religioso, um freio e uma freira, vamos puxar para o freio, né, o freio, o religioso, o irmão, ele não é ordenado, mas também ele não é propriamente leigo, no sentido, leigo como eu sou, como o senhor é, como a maioria dos espectadores aí estão assistindo a gente, né, mas isso dá muito pano para a manga, vamos deixar só para o nosso lado, né, de leigos mesmo, né, não puxando do leigo, então, é, a diferença entre o leigo e o padre, é que o padre, ele recebe um sacramento da ordem, para ser ministro do povo, né, o padre, ele administra os sacramentos para o povo, né, para os leigos, né, como disse na primeira pergunta aí, né, o leigo é o povo, né, então o leigo é aquele que não recebe as ordens sacras, né, aí está dizendo também sobre o matrimônio, né, o matrimônio, ele é uma vocação leiga, né, então, as pessoas que são casadas, na sua maior parte, são leigas, tirando os diáconos, né, permanentes, que são casados, né, eles não são leigos, são a parte do clero, né, mas deixam de ser leigos, mas as suas esposas são leigas, então a diferença é isso, né, para uma pessoa que é, uma pessoa que recebe a ordem sacra, ela não é leiga, né, então o leigo é aquele que não tem os sacramentos da ordem, os três graus do sacramento da ordem, não sei se eu respondi bem. Sim, muito bem, é que até o Murilo tinha dúvida aqui, ó, ele perguntou se o diácono paroquial é leigo, né, mas como o senhor falou, que ele não é leigo, né, a mulher dele é, ele não. ele não é leigo. Ele não é leigo, ele faz parte, ele faz parte clero, né, ele é, ele é clero, né, ele faz parte da vida clerical. Entendi. Eu acho que deixou muito clara essa pergunta, senhor. É porque muitas pessoas confundem, né, como leigo, como os leigos consagrados. Sim. Por isso que eu estou confundindo um pouco eles. É, o diácono é uma pessoa consagrada, por assim dizer, né, entre um diácono e um leigo consagrado, ou outro consagrado, uma freira, ele é por excelência consagrado, porque ele recebeu o sacramento da ordem, né, o diaconato. É uma consagração a Deus, não tem mais volta, né, o sacramento da ordem é indissolúvel, né, então, ele é consagrado. Agora, há muita diferença entre um leigo consagrado, né, para um diácono que é consagrado pelo sacramento da ordem. Entendi, senhor. Deixou muito claro. Tinha muitas dúvidas também sobre isso. Mas vamos para a próxima, vamos para as outras. Vamos lá. Quais são os deveres, o papel do leigo na igreja? Qual que é o dever do papel? Qual que é o papel do leigo? O que ele deve fazer? Quais são os deveres dele diante da igreja? Eu acredito que o primeiro dever de um leigo, isso abrange para todos os outros estados de vida da igreja, é a santidade. É buscar a santidade e também buscar a santidade do próximo. Quando nós tínhamos membros, o ano passado, na comunidade, eu sempre dizia para os meninos da fraternidade, nós não devemos buscar somente sermos santos para nós mesmos. Nós devemos ser santos para os outros e querer que os outros sejam santos. Então, o dever do leigo dentro da igreja é buscar a santidade e transmitir a santidade para as outras pessoas. ser engajado nas suas paróquias, participar de algum movimento, participar de alguma pastoral. Como eu disse nas primeiras perguntas aí, ser sal da terra e ser luz do mundo. Não apenas ser volume, porque volume às vezes atrapalha. Uma coisa grande às vezes atrapalha. Então, não somente ser volume morto dentro da igreja, mas ser vivo. Ter sabor, ter sal. Fazer a diferença na igreja. Então, o que compete um leigo dentro da igreja é isso. Primeiramente, buscar a santidade. Buscar a santidade e transmitir a santidade para o povo. É o que interessa. É o que mais interessa para uma pessoa hoje e o que Deus quer para cada um de nós. Sejamos leigos, consagrados ou diáconos, padres, é buscar a santidade e transmitirmos a santidade ao povo. E depois vêm as outras coisas que derivam tudo da santidade. Viver uma vida reta. O dever de um leigo é levar uma vida reta. Uma vida assídua nos sacramentos, na oração e nos seus deveres de estado. Se a pessoa é leiga e é casada, ela tem o dever de ser um leigo casado que leve o seu matrimônio a sério. Se ele é um leigo que é celibatário, que não quer casar, ele tem o dever e o direito de levar a sua vocação a sério dentro da igreja sem dar nenhuma contradição na sua vida. Entendi, senhor. Muito bom. Depois eu completei muito bem essa pergunta. Vamos lá. Como é a vivência de um leigo consagrado dentro de uma comunidade? O senhor sabe? Como que ele vai exportar? Como que deve ser a vivência dele? A vivência de um leigo consagrado dentro da comunidade? Essa pergunta é na comunidade paroquial ou na comunidade que a pessoa, a comunidade nova? Na comunidade que o leigo vive. Ah, tá. Então, na comunidade, por exemplo, na minha comunidade aqui ou na comunidade que alguém fundou? É isso que é a pergunta? Isso. Então, a vivência de um leigo consagrado dentro de uma comunidade ela deve ser a melhor possível, né? Se na última pergunta que eu respondi o dever de um leigo é dar bom exemplo, levar uma vida reta, de um consagrado tem que ser muito mais perfeito do que isso. Porque ele está ali à frente de um cargo, à frente de uma vocação que os outros estão olhando. que os outros... Então, a vivência de um leigo consagrado dentro da comunidade é levar uma vida fraterna, né? Primeira coisa, levar uma vida fraterna. Sem vida fraterna, dentro de uma comunidade, começa a haver rinchas, começa a haver divisões, começa a haver fofocas, né? Então, é levar a vida fraterna. Se um leigo consagrado dentro de uma comunidade ele tem a vida fraterna como regra de vida, como regra de vida, ele vai levar os outros cargos, os outros trabalhos que ele tem, perdão, a vida espiritual, a vida comunitária, ele vai levar bem. Agora, se ele quebra a vida comunitária, a vida de fraternidade, não no sentido da minha comunidade, no sentido de irmãos, né? Dentro de uma comunidade, a vida dele sobrenatural, da graça espiritual, vai acabar e ele não vai ter uma vida boa dentro de uma comunidade, né? Então, a vida de um consagrado, de um leigo consagrado dentro da comunidade deve ser bem melhor do que quando ele vivia antes da comunidade. Porque um consagrado, ele rompe com o mundo. É um com o sagrado. É um com Cristo. Uma vez perguntaram pra mim o que é ser um consagrado dentro da igreja. Olha, um consagrado dentro da igreja é um cálice de missa onde a criatura se encontra com o seu Criador e é consagrado totalmente a ele. Que não tem mais outro uso a não ser auxiliar ali na missa, ser um cálice onde consagra o próprio sangue de Cristo. Entendi. É porque muitas pessoas às vezes pensam assim, ah, um leigo consagrado é uma coisa de sete cabeças. assim, que nunca vi, não sei como que vai ser, né? Penso que é algo de outro mundo. Mas é o mesmo propósito, né? Buscar a santidade e dar exemplo, né? Fazer aos outros sers santos demonstrar a santidade e através de outros, né? Buscar a santidade de outros. Sim. Vamos pra próxima. E como que funciona uma comunidade leiga? Como é que é? Você pode repetir pra mim? Eu não entendi. Como que funciona uma comunidade leiga, senhor? Como a comunidade, senhor? Como funciona uma comunidade leiga? A comunidade leiga, ela funciona como um organismo, né? Um organismo como se fora um organismo de uma paróquia, de uma organização, né? Então, numa comunidade, pra ela caminhar bem, ela tem que ter um organismo, né? Ela começa com o Cristo dando àquela pessoa lá, aquele pecador que é o fundador, um carisma, né? Esse fundador, ele vive o carisma, vivendo o carisma, ele chama a atenção de outras pessoas para o convívio dele. Essas pessoas veem o exemplo do fundador e querem participar. A partir do momento que entram membros pra comunidade, né? Começa a criar um organismo. Uma pessoa fica a parte da direção, da comunidade, um é fundador, o outro é cofundador, o outro participa das finanças, porque também tem que ter isso, é tesoureiro, o outro participa das missões, do apostolado. Então, como funciona uma comunidade? Com um organismo. Um organismo vivo que deriva, que parte do coração de Nosso Senhor Jesus Cristo, que dá o carisma ao fundador e esse espalha para os seus membros na medida que vão entrando na comunidade. Cada um vai recebendo um cargo, cada um vai recebendo uma tarefa para bem viver a comunidade, bem caminhar a comunidade que Nosso Senhor Jesus Cristo sonhou e sonha para aquele grupo ali. Entendi. Eu acho que deu pra ficar bem claro, né? E, claro, vai variar de uma comunidade para outro, principalmente o carisma, né? É onde que tem a maior variação aí. Através do carisma, você vai ter uma grande variação entre uma comunidade e outra. Mas eu acredito que ficou bem claro também. Vamos para a próxima. Por favor, pode me corrigir, viu? Se tiver alguma coisa errada. Beleza, está tudo certinho. E você que me corrige, senhor. Ah, eu não. As comunidades precisam ser aprovadas pelo bispo ou pelo padre? Eu acho que essa pergunta além dessa pergunta deveria também ser perguntada se a comunidade deve estar em comunhão com o bispo e com o papa. Então, a comunidade ela, para ser uma comunidade para ser uma comunidade que partiu do coração de nosso senhor Jesus Cristo ela deve ter comunhão com o seu ordinário local comunhão com os bispos ou seja, o organismo aqui no Brasil CNBB e também deve ter um amor filial muito mais com o Santo Padre. Agora eu respondo a pergunta que o senhor fez pra mim. a comunidade ela pode ser reconhecida primeiramente com a aprovação diocesana que antes vem um período de ad experimentum que é em experimento ali a diocese deixa aquela comunidade em experimento vai vivendo, né? Vai vivendo pra ver se vai dar certo corrigindo isso, aquilo depois que a comunidade recebe a aprovação diocesana ela pode atuar com mais entre aspas, assim, liberdade no sentido, assim, de aprovação na diocese. É um reconhecimento que a igreja local entrega àquela comunidade. Depois a gente parte para o reconhecimento pontifício. como nós temos várias comunidades aí a Oasis que é reconhecida também nós temos a comunidade Canção Nova que é reconhecida pelo Vaticano uma aprovação pontifícia que a gente fala, né? Agora só um pequeno comentário se a comunidade ela nasce se ela já nasce querendo reconhecimento tem alguma coisa errada a comunidade ela deve nascer para buscar a santidade e a conversão das pessoas aí o reconhecimento vem aos poucos gradual paulatinamente vem aos poucos o reconhecimento tanto da diocese quanto quiçá do Vaticano o reconhecimento pontifício mas todas as comunidades devem ter o reconhecimento diocesano e o reconhecimento pontifício ou seja do bispo e do papa mas antes desse reconhecimento as comunidades devem ter um amor filial ao seu bispo diocesano ao organismo do organismo da igreja no Brasil CNBB e também ao santo padre o papa São Luiz Orione ele diz que fundou uma comunidade São Luiz Orione filho de São Dom Bosco ele diz ele fez um credo credo do papa ele diz creio no papa eu amo o papa se eu amo o papa eu amo a Cristo eu quero dar a vida para o papa se eu der a vida para o papa eu estou dando a mesma coisa de dar a vida ao Cristo então sem a obediência aos bispos e sem uma obediência à igreja no sentido do papa sucessor de São Pedro vigar de Cristo nenhuma comunidade vai para frente ela vira sismática vamos para outra um leigo ele pode ser o diretor espiritual de alguém? pode pode sim mas só que por exemplo se eu eu quero ter um diretor espiritual que seja leigo eu preciso achar uma pessoa que seja que esteja no caminho da santidade porque a gente sabe que dois cegos um cego não guia o outro um cego não guia o outro o interessante seria você procurar um sacerdote também um sacerdote que leve uma vida santa agora havendo uma falta de sacerdotes que você não se afeiçoa você pode procurar sim conhecendo aquela pessoa leiga nossa aquele fulano aquela ciclana lá ela leva uma vida de santidade boa eu vou pedir para ela ser minha diretora meu diretor espiritual pode sim não tem nenhum erro entendi vamos para outra aqui como viver bem o laicato senhor como viver o laicato isso primeiramente com a oração nada nada dá fruto nada vai para a frente sem uma vida de oração sem uma vida de oração sem a vida de oração devocional no sentido de terço no sentido de rosário no sentido dos nossos livros de orações mas também o principal de uma vida de oração íntima naquele momento que nós estando sozinho no nosso quarto como diz nosso senhor quer rezar entra no seu quarto tranca a porta e reza no íntimo para o seu pai que também está no íntimo que é Deus viver o laicato é viver uma vida de oração depois que você está preenchido de uma vida de oração você vai se engaja na igreja como eu disse na última pergunta um cego não guia o outro então você vai vai engajar na igreja na sua comunidade ou no seu movimento e você tem que ser o melhor leigo possível e o que é ser o melhor leigo possível é ser uma pessoa que busca a santidade que busca a santidade não tem meio termo nem para lá nem para cá tem que buscar a santidade um leigo vive bem o seu laicato dentro da igreja buscando a santidade não é com carreiras não é com posições não é com roupas que chamem a atenção porque cabide não é canonizado então não adianta você e nem pódio é canonizado então não adianta você querer ser leigo buscar uma posição na igreja querer usar um distintivo que nem esse aqui querer usar um brazer alguma coisa mas se você não tem uma vida de oração e se você não busca uma vida de santidade porque repito de novo cabide não se torna santo não adianta você querer usar uma roupa a roupa não te transforma em santo o que te transforma em santo o que te modifica da vida bios da vida biológica para uma vida sobrenatural é oração em busca da santidade então é isso viver a vida laical a vida do laicato dentro da igreja é buscar a santidade não tem meio termo não tem nem para cá nem para lá é buscar a santidade não sei se respondi bem o poder é ótimo mas para dar continuidade aqui senhor vamos para a próxima esse aqui é muito interessante essa pergunta né todas são interessantes mas essa aqui eu acho que vai esclarecer bem com bastante pessoas todas foram bem pensadas o que são votos privados e o que são votos públicos qual que é a diferença deles eita essa perguntinha é terrível eu vou beber até um pouco de água aqui para poder falar bastante a garganta vai chegar a secar vou também tomar aqui eu estou com a garganta inflamada então tem que beber bastante água porque eu gosto de falar demais e resseca resseca a garganta então vamos lá qual é a diferença entre um voto privado e um voto público eu acho que a gente deveria começar o que é um voto privado e o que é um voto público para a pessoa entender porque talvez a pessoa que fez a pergunta já sabe o que é um voto aí a pessoa que está ouvindo não sabe o que é um voto o voto é o voto privado tanto o voto privado quanto o voto público é uma entrega total é um ato é um ato de amor do coração da pessoa da natureza da pessoa ali para com Cristo isso é um voto eu vou fazer um voto de celibato vou prometer a nosso Senhor Jesus Cristo a gente chama de promessa mas no código de direito canônico nós chamamos isso de voto então assim o voto é uma promessa que eu faço a Deus tendo por matéria algo que eu vou tomar para a minha vida por exemplo celibato qual é a matéria qual é a matéria desse voto é a minha entrega total a Cristo não aderindo ao matrimônio não aderindo ao matrimônio essa é a matéria do voto agora vamos explicar qual é a diferença entre um voto privado e um voto público o voto privado é o que eu faço parte o direito canônico diz que todo fiel tem direito de fazer um voto fazer uma promessa então o voto privado é aquele que você faz sem o reconhecimento do bispo não que seja errado fazer isso quando ele fala sem reconhecimento do bispo é nossa é algo errado não é você faz ali diante do padre diante do santíssimo sacramento é um voto é algo sério é algo muito sério no entanto que quando o direito canônico diz assim para quebrar para dispensar uma pessoa do voto privado existem pessoas que estão ali capacitadas para te entre aspas livrar desse voto primeiro é o papa num voto privado primeiro é o papa você recorre ao papa ah não tem como falar com o papa então com o seu bispo diocesano ah eu não consigo falar com o meu bispo diocesano para me suspender desse voto vigário geral não havendo vigário geral o seu pároco para você ver como é que é a gravidade entre aspas de um voto privado talvez a gente fale ah a pessoa fez um voto privado não é nada não tem valor nenhum tem valor tem valor a gente sabe que tem valor pela burocracia que tem para a pessoa ser retirada daquele voto porque se não valesse nada eu falava pronto eu não quero mais seguir esse voto pronto acabou então a diferença de um voto privado é que você por exemplo no meu caso eu fiz diante do meu pároco aqui da minha paróquia eu e mais dois esses dois não estão mais na comunidade comutaram os votos para outra coisa para outra promessa mas não pertencem mais à comunidade então na minha parte eu fiz os votos diante do meu sacerdote diante do meu pároco mas se eu quisesse eu não precisaria fazer diante do padre se você quer fazer um voto privado você pode fazer diante do Santíssimo Sacramento no seu quarto diante de uma imagem diante de algo que remeta ao Cristo a Virgem Santíssima agora o voto público é aquele que o freio religioso o frade o monge a freira faz diante do bispo esse é um voto público a diferença do voto privado com o voto público é o ato eu faço diante o voto privado é diante de eu e Cristo eu e nosso Senhor e o voto público claro o bispo está ali em persona a Cristo mas é diante do sujeito que está se consagrando vai fazer o voto diante do bispo seu diocesano então quando a gente fala de voto público a gente fala de um freio ou de uma freira ou de uma virgem consagrada que professou os votos diante do seu bispo ou o bispo delega para outra para outra pessoa que é capacitada para tal então a diferença de ter um voto privado para um voto público é que o privado você faz com você com Deus ali na sua intimidade ou diante de um padre ou diante de outra autoridade religiosa tal e o voto público é diante do seu bispo é algo reconhecido entendi eu acho que deixou muito claro mesmo o pessoal que sabia o que era voto privado voto público e como que é feito foi muito interessante mesmo essa pergunta tenho três votos muito interessante o jeito que o senhor respondeu também eu acredito que deixou muito claro para todos só para complementar essa fala rapidinho é um minuto eu tenho o voto de pobreza estável é a mesma linha do tratado da verdadeira devoção você se consagra a Virgem Santíssima pelo Médio São Luís se você for comprar uma roupa você pergunta assim será que essa roupa vai me ajudar vai me ajudar na conversão será que Nossa Senhora usaria essa roupa eu vou comprar um carro será que esse carro vai ajudar na comunidade ou é só para o meu prazer então esse é o voto de pobreza estável eu tenho o voto de celibato e tenho o voto de obediência então são todos votos privados que um frei vive e que eu vivo como um leigo consagrado mas no sentido privado entendi pessoal pessoal que está assistindo aí tira um print depois coloca lá marquem no Instagram de vocês o irmão Joaquim o grupo filho de Abraão e para a gente dar seguir adiante depois curtam mesmo o Instagram do senhor Joaquim que sempre tem postagens postagens católicas e ensinamentos beleza vamos para a próxima vamos lá vamos lá quando o leigo decide para o celibato ter algum rito como que acontece bom eu acredito que a pergunta anterior já respondeu uma boa parte dessa mas vamos lá quando uma pessoa ela quer ser celibatária ela primeiramente ela vai fazer um voto privado né agora se ela vê que a vocação dela é o sacerdócio se a vocação dela é a vida religiosa ela vai começar a fazer o acompanhamento vocacional ela vai entrar numa ordem numa congregação numa comunidade e vai começar todos os trâmites ali para a sua consagração e por consequência os votos né os votos não mais privados né que ela fez na sua intimidade mas dos votos já públicos né então se a pessoa ela não tem vida não tem vocação ao sacerdócio ela pode livremente fazer diante do Santíssimo Sacramento o seu voto de celibato né agora se ela vê que ela tem vocação sacerdotal ou vocação religiosa para freira ou para freio ela entra numa vida religiosa numa comunidade religiosa numa ordem né que ali vai ter eu não sei a pergunta fala se tem algum rito senhor é tem algum rito alguma coisa alguma cerimônia diferente tem um rito tem um rito sim né no rito quando a pessoa ela se entrega em um voto né até no privado tem um rito ela vai ela faz ali sua cartinha escreve olha senhor eu prometo o celibato né tal 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 e vai colocando né ali uma carta para nosso senhor e no final ela assina essa carta no sentido de chancelar né ali aquela carta aquele compromisso que ela fez com nosso senhor Jesus Cristo agora na vida religiosa numa ordem numa congregação numa comunidade de vida consagrada também o fundador ele cria no sentido bom da palavra ele cria o rito um rito ele pode criar um rito ou também ele pode pegar né um rito de outra ordem outra comunidade né que já é reconhecida e trazer para a comunidade dele fazer o rito ali daquela pessoa né quando eu me consagrei no dia 6 de novembro de outubro do ano passado eu criei um rito tanto para mim quanto os dois membros da comunidade que agora já não fazem não fazem mais parte mas são meus amigos criamos um rito né do qual todos nós fomos consagrados e professamos os votos privados entendi eu creio que ficou bem claro também para todos uma das perguntas que já foi bem dizer respondida pelo senhor né mas para dar uma continuidade no segmento aqui eu não sigo não tenho vida ativa na igreja né eu não sigo nada não estou em lugar nenhum por onde eu devo começar eu sou leigo eu não sigo nada estou querendo entrar o que que eu faço né acho que a primeira coisa é a vontade né a pessoa tem que ter entusiasmo sem entusiasmo nada dá certo sem entusiasmo nada vai para frente a pessoa tem que ter uma vou usar uma palavra aqui uma palavra ruim né mas que desenha bem o que eu quero falar a pessoa tem que ter uma ganância entre aspas né pela santidade né como diz a sagrada escritura né o reino dos céus é tomado pelos violentos né não o sentido da pessoa ser raivosa mas o sentido de tomar direção e querer ser né ela então ela tem que deixar a ganância mundana dela né de não querer compartilhar com a igreja não querer compartilhar com o povo de Deus os seus a sua vocação os dons que Deus deu porque Deus dá dons para todos para todos né então essa pessoa que ela não é engajada né ela também tem dons talvez um ministério de música ministério da intercessão ministério dos ministros da Messe a colitato ela tem uma vocação ela tem dons que Deus deu para ela né então primeiramente é ter a vontade como o senhor disse depois se dispor a a engajar mesmo na na sua comunidade paroquial na sua comunidade ou num movimento que ela quer entrar né então ela deve começar com o entusiasmo o entusiasmo com uma injeção grande de oração de oração como eu disse nada vai para a frente sem oração não existe outro caminho sem a oração não tem não tem já viu aquele ditado por fora bela viola por dentro pão bolarento né por fora a pessoa aparenta ser um santo usa uma roupa bonita tal com símbolos né nossa o irmão Joaquim parece um santo mas por dentro é um pão estragado né e como consertar isso com a oração com a oração né uma oração íntima aquela oração no sigilo do seu quarto aonde você retira sua máscara e mostra a sua podridão do seu coração do coração pecaminoso que nós temos e pede Senhor da minha graça da conversão e da minha graça da santidade aumenta a minha fé e pede o Espírito Santo derramamento do Espírito Santo no seu coração que graduativamente você vai modificando e você mesmo vai sentir o desejo de ser mais engajado na igreja entendi é assim mesmo né Senhor tem que começar mesmo querer ter o desejo e começar aos poucos mesmo com entusiasmo como o Senhor falou né se a pessoa também não quer começar mas de qualquer jeito também não adianta nem começar a pessoa tem que querer não querer buscar a santidade né não estar ali apenas de corpo presente nas coisas mas sim estar ali junto com as pessoas junto com Deus principalmente né buscar a santidade é porque quando você entra num trabalho na igreja você vai se engajar na igreja você tem que estar ciente que você não vai receber nenhum salário por isso o único salário que você vai receber ali é a santidade e bem pago é a santidade né então como o Senhor disse se a pessoa não quer mas mesmo assim ela vai de má vontade aquilo não vai dar certo aquilo não vai dar certo o único retorno que ela deve esperar do trabalho da igreja é o crescimento das virtudes infusas o crescimento das virtudes teologais e o crescimento da santidade isso que ela vai receber em troca do serviço dela prestado à igreja não vai ser dinheiro não vai ser algo muito mais valioso se for em troca esperar de dinheiro mas vamos para a próxima senhor é uma pergunta bem sensacional qual é a diferença entre comunidade de vida e comunidade de aliança o que diferencia uma da outra é porque uma de aliança outra de vida o que acontece nela a nossa comunidade aqui em Sarandi é uma comunidade de aliança uma comunidade de aliança ela os membros da comunidade nós temos alguns vocacionados se esses vocacionados entrarem na nossa comunidade eles vão viver uma vida consagrada de aliança ou seja eles não vão precisar abandonar as suas casas os seus trabalhos os estudos o seu cotidiano ali para entrar na comunidade eles vivem ali o carisma da comunidade a espiritualidade da comunidade no seu trabalho no seu estudo nos seus afazeres na onde ele está inserido e ele se torna ali onde ele está sendo inserido sal da terra e luz do mundo como é que posso falar uma raiz uma extensão da sua comunidade ali aonde que ele vive a comunidade de vida já é aquela comunidade que os seus membros vêm morar na comunidade vêm morar na comunidade não é impossível que a nossa comunidade seja uma comunidade de vida mas por enquanto é uma comunidade de aliança a comunidade de vida é aquela que a pessoa ela deixa a sua vida entre aspas mundana e larga tudo e entra na comunidade então a diferença da comunidade de vida com a comunidade de aliança é o de aliança você continua nos seus afazeres do cotidiano a comunidade de vida você larga tudo e entra para morar na comunidade entendi pena que está acabando a gente tem a última pergunta aqui uma pergunta bem interessante a vida já passou tão rápida assim é passou bem rápido e foi eu creio que foi muito produtivo tanto para mim para o senhor e para todos que estão assistindo aqui e muitas coisas eu não sabia mesmo e o senhor fenomenal está explicando aqui para nós vamos então para a última aqui posso ser celibatário mesmo não fazendo parte de nenhuma comunidade de vida ou de aliança como que é o processo é a última pergunta pode sim é o que eu disse é um voto privado é fazendo um voto privado ele pode sim ser celibatário ele pode também fazer um voto de pobreza um voto de obediência não participando de uma comunidade nem de uma ordem ele pode sim né mas uma coisa que eu gostaria aqui de completar nessa fala é que ninguém vai ser santo dando o salário mínimo para Deus ninguém vai ser santo dando o salário mínimo para Deus e ninguém vai ser santo em cima do muro né e ninguém vai ser santo falando bem e ao mesmo tempo falando mal de uma coisa né que o seu sim seja sim que o seu não seja não então se a pessoa ela quer ser santa ela deve dar um algo a mais para Deus né se eu tenho esse desejo de ser celibatário por que não dar um algo a mais para Deus e me engajar numa comunidade não é errado não é errado aí vem aquela parte do jovem rico né o que eu preciso fazer para ser salvo né olha segue os 10 mandamentos né segue os 10 mandamentos né ah senhor mas isso eu tenho feito desde a minha terra infância o que eu preciso para ser perfeito vai e vem de tudo e dê aos pobres e me siga né Jesus poderia dizer assim ó vai e vem de tudo faz um voto de pobreza acabou não nosso senhor completa vai e vem de tudo e me siga né além de fazer o voto da pobreza ele pediu para se engajar na comunidade dele que é a igreja que é a igreja então a pessoa ela pode sim viver a vida celibatária fora de uma comunidade mas se ela quiser dar algo a mais para Deus que isso vai transbordar né na sua santidade ela pode entrar numa comunidade também não que ela não vai ser santa fora de uma comunidade nós temos inúmeros santos que não entraram numa comunidade né e são grandes santos exímios santos mas se ela quiser dar algo a mais para Deus e para aumentar a glória dela lá no céu e não aqui na terra ela pode também entrar numa comunidade numa ordem ou no que o coração dela pedir entendi eu queria agradecer ao senhor né que creio que foi muito bom para nós um aprendizado gigantesco ser como leigo né nós passando conhecimento para nós como leigos também né que nossa senhora possa derramar a graça da virgem sobre você todos os dias né sobre a comunidade do senhor e todos os dias forem passando que seja realmente o senhor guia na vida de vocês vida de cada um que for entrar para a comunidade realmente né amém abençoar muito cada dia mais né a comunidade do senhor e o senhor também né todas as pessoas que estão ao redor do senhor amém agradeço muito obrigado a alegria foi minha de participar né perdão pelos erros né a gente não é estudioso né nós não não sabemos tudo né mas o que eu soube que eu respondi aqui é o pouco que a gente sabe né e o pouco com Deus é muito né eu gostaria de fazer o convite se o senhor me permite os que estão assistindo a procurarem lá no facebook chama comunidade fraternidade da sagrada face sarandi paraná né uma página já grande já que tem mais de 3.500 seguidores eu gostaria de convidar vocês e também convidar para seguir né se inscrever no no falar no grupo no youtube no youtube nossa comunidade tem uma página também lá tem um canal lá no youtube chama comunidade fraternidade da sagrada face vai lá de agosto até dezembro nós teremos na nossa página no facebook e no youtube duas formações por mês com leigos né com e também com bispos e também com padres então vai estar muito interessante a nossa página e o nosso canal no youtube e por fim convidar você fazer um apelo ao seu coração né se você tem vocação ou agora falando te instigou né a ser um leigo consagrado né nós temos comunidades boas aqui em sarandi nós temos a comunidade se padre rodrigo me permita dizer do padre rodrigo né também temos a nossa comunidade também né se você gostaria quer fazer uma experiência vocacional conosco nós vamos ter um encontro vocacional online em agosto né as informações vão estar tudo lá na página no meu perfil no instagram né e venha falar comigo se você tem vocação quer né se entregar totalmente a sagrada face né se entregar totalmente a nosso senhor Jesus Cristo uma consagração de vida Deus seu sim a Deus venha conversar comigo ó irmão Joaquim eu quero participar da comunidade eu quero fazer acompanhamento vocacional como é que é né deixe-se instigar pela dúvida sadia né e venha conversar conosco pra começar um acompanhamento vocacional seja você vocação matrimonial ou seja você vocação celibatária você tá namorando pode entrar na nossa comunidade ah eu sou viúvo viúvo também pode entrar mas eu quero casar ou sou casado também pode entrar na nossa comunidade vou parar por aqui porque se não eu continuo falar vai dar uma hora e eu queria agradecer realmente senhor que Deus seja louvado na vida do senhor e que nós possamos receber um pouco senhor pelo menos uma ave maria né para o senhor essa comunidade e essa missão que o senhor deu a cada um de nós e dá a você né rezei ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre jesus santa maria mãe de deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém tenho mais uma pergunta senhor um leigo ele pode dar a benção ele pode fazer a benção que são francisco são francisco que era leigo né deu né não assim com a mão né assim com a mão não mas ele pode invocar pedir a deus as bençãos né a oração a oração que nós temos no antigo testamento da benção né é aquela o senhor te abençoe te guarde mostre sua face e se compadeça de vós volte para vós o seu olhar e vos dê a paz essa é uma benção que um leigo pode transmitir para outra pessoa amém muito obrigado senhor que Deus lhe abençoe pessoal tem apenas um recadinho aqui para todos que estão aqui na live domingo nós teremos grupos às sete horas grupo que já vão aqui nesse mesmo instagram sete horas da noite beleza muito obrigado a todos que Deus abençoe a todos que assistiram até aqui valeu João pelas perguntas que Deus abençoe a cada um obrigado pessoal até a próxima semana que vem tem mais na quarta